Boa noite, pessoal! Hoje é um dia de domingo. Hoje é um dia que fomos passear no shopping. Eu só não fumei no shopping porque era muita gente, aquela coisa. A gente também não sabia nem o que ia fazer. A gente foi, na verdade, passando a CEA para pagar uma fatura, comprar uns presentinhos que eu preciso comprar da minha mãe e minha irmã. Aí fomos lá, aproveitamos e compramos. Depois demos uma volta no shopping, jantamos, tomamos sorvete, aí fomos no mercado. Aí eu vou mostrar algumas comprinhas, né, que fizemos lá, mas não, assim, comprinha. Nossa, tipo, comprei de mês, mas é uma comprinha que foi uma besteirinha, umas coisas legais, assim, que a gente tava precisando pra hoje, né, tudo. Então aqui, pessoal, comprei esse shampoo da Euseven, que eu gosto muito. É para cabelos secos, óleo extraordinário. Eu acho bom pra mim que faço luzes e resseco um pouco o cabelo, né, então esse shampoo é ótimo. Aí também pra complementar esse kit bom, esse creme de tratamento também. Deixa meia hora o cabelo com uma touca, ou pode ser uma toalhinha mesmo, ou só debaixo do chuveiro. Uns 15 minutos também já dá muita diferença. É ótimo, eu recomendo. Compramos cinco anadinhos de queijo, recheado com queijo da Turma da Mônica, que é muito gostosinho. Compramos esse pão da Seven Boys, porque eu prefiro esse. Esse daqui eu acho que eu como desde a minha infância, então eu gosto muito desse, eu acho muito gostoso. O pão de sovado também é gostoso. Essa pipoca aqui também a gente gosta muito de manteiga nessa marca aqui. e compramos três delas e duas essas de bacon. Essa de bacon aqui eu nunca comi. É uma marca nova, né, que vamos experimentar. Quem sabe a gente gosta, se a gente aprovar, a gente avisa no próximo vídeo. Mas isso é bom. Pessoal, eu comprei um presentinho, que eu vou mostrar os presentes, porque eu vou precisar dar o presente pra pessoa e não é legal almoçar, mas eu vou mostrar só o que eu comprei pra mim e o cabelo. Essa delinha é muito lindinha, ó. Fofinha, de estrelinha, que eu amo muito. Aí vem três pares, ó. De coração. Três pares. Mas é que o preço bom, R$17,99, R$18,00. Comprei uma delinha muito bonita quando ela vier. Linda, linda, linda. Olha que coisa mais linda também. Trindinha linda do Gabriel. Muito linda. Vem com o cintinho aqui. Olha, dá ceia. Muito bonita. E também tem aquele ajuste aqui de dentro, que dá pra ajustar, pra usar bastante. Assim ele não perde, né? E tem também essa caminheta clara do Gabriel, que ele escolheu. Clarencio, um otimista. É a cara do Gabriel, a camiseta. É um desejinho que eu adoro. Muito bonitinho. Então foram essas compras. Eu vou mostrar os presentes, porque eu vou entregar os presentes, então é legal, né? Só as coisinhas que a gente come já deixou. Pomei o sutiã dele também, mas eu vou ficar mostrando o sutiã, né? Também, não é legal. Então é isso. Eu vou mostrar as compras básicas. Um dos presentes muito legais que ele recebeu. Aí eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Mas no vídeo de hoje só foi isso mesmo. E eu vou mostrar também como é que tá os gatinhos, o que o Gabriel vai fazer. Aqui está o Gabriel. Oi! Gabriel e seus bonequinhos. Não, buraquinho não. Machado e bonequinho. Como é que é o nome deles? Esse aqui é o Machado, né? Mostra aqui pra mim. Machado. Aqui é o aniversário do Minecraft. O Minecraft. E esse? Hermione Branding. O que faz isso? Mostra aqui bem pertinho pra mim. Hum, olha, parece que o olho dele brilha no escuro? Não. Parece que brilha. O que aí? Parece? Não sei, parece que você acha que no escuro deve brilhar. Depois você faz o teste. Tá fazendo o que aqui no sofazinho? Achei no Velozes Furiosos. Hum, é. Qual que é esse Velozes Furiosos? Cinco. É o Cinco. Tá passando no Megapix, gente. Velozes Furiosos. Cinco. É, muito bem. Só de boa, Gabriel. Fomos passear hoje, né, Gabriel? Um choque. Gostou do passeio? Hum, que bom. Muito bom, né, passear. Aí dá uma descansada agora, né? O finalzinho do domingo. Amanhã, segunda-feira, dia de... Para... Escola. Escola. Acordar bem cedinho, né? Sim. Vamos acordar cedo amanhã. Eu e você. Né? Mas o corpo vai ficar de folga, né? Ah, o seu pai tá de folga sempre. Não está trabalhando no momento. Gabriel está querendo o quê? Controle. Controle está ali? Olha, eu tenho que vir buscar o... Ah, não. O controle tá na sua frente, Gabriel. Mas eu não gostei disso. Oh, meu Deus do céu. Controle. Ele nasce dentro dele e ele pediu pra me pegar. Então, é isso, pessoal. Nosso dia de domingo. Finalzinho de domingo. Agora é 9h20 da noite. E... Estamos já dando uma descansadinha. Porque amanhã já é segundo. Amanhã cedo é dia de trabalhar, né? Então, fica meio corrido, 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 corrido. Vou mostrar os gatinhos pra vocês hoje. O Chiro foi castrado. Já tá bem recuperado já. Porque a Yume entrou no cilho de novo. Depois eu preciso castrar a Yume também. Mas, por enquanto, só foi o Chiro. E eu castrei o Chiro e ele ficou meio... Se arrastando no chão. Foi na quinta-feira, é isso. Ele ficou se arrastando no chão, tudo. Mas... Já deu pra falar melhorada, né? Graças a Deus. Um dia só... Foi... Não, desculpa. Sexta-feira. A gente castrou na sexta. Ele ficou se arrastando no chão. Ele mal mia... Quer dizer, mal não. Nem miava. Só no sábado de manhã que ele já... Tava andando bem melhor. Ele já miava tudo. E ele tá ótimo agora. Tá andando super bem. Foi uma recuperação ótima. Graças a Deus. Ele não tá sofrendo. Porque eu achei que essa é mais de ação. Mais precisa, né? E eu vou mostrar aí como é que ele tá bem bonitinho. Já tirou aquele colar elizabetano, né? E tá meio fofinho. Vou mostrar ele pra vocês. Tá um cheiro. Ele tá bem melhor. Ele só tá meio sujo. Porque a veterinária não autorizou a dar um banho nele. Só no feriado, né? A gente vai tomar um banho no feriado. Vai ficar bem limpinho. E cheirosinho. Mas ele já tá melhor. Graças a Deus. Coisa linda. Si. Olha aqui. Si. Tá com soninho, gente. Não liguem que eu estou encardido. Mas eu vou ficar limpinho depois. E vocês me verão limpinho. Tchau, Chi. Essa é a Yumi. Oi, gatinha mais linda da mamãe. Olha como eu sou linda, gente. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô grande. Olha como eu tô linda. Eu tô grande. Olha só como eu tô linda. Tchauzinho, Yumi. Tchau. 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 Tchau, galera. É isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E eu espero que vocês curtem esse vídeo. Dá um like. E também se inscrevam no nosso canal, por favor. E um forte abraço. Tchau. Tchau.